TV Mais, aqui você se vê na TV. O sol ainda brilha essa estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Comigo. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para, o entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo, das coisas que são. É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando. Eu ouvi seus gritos e estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol, sobre a estrada é o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Não posso parar. Por isso essa voz, essa voz tamanha. Tamanha. Obrigado. Eu tenho dó dos jurados, cara. O que vai acontecer com essa turma do sertanejo e do popular? É brincadeira. A turma é boa. E eu só quero ver o que vai acontecer mesmo, viu? Porque a missão não está nada fácil para essa turma de jurados aí. Mas eu vou falar o seguinte, é uma música dificílima, porque apesar de não vir com todo aquele peso, ela exige muito do vocal, exige muito de você estar muito bem concentrado para poder cantar e fazer todas as subidas e descidas que ela exige. Então foi uma apresentação tranquila, serena, mas muito técnica do Marcos Maia. Fechando aí essa primeira bloco da música popular.